E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Ander Martins começando mais um vídeo aqui para vocês no canal Curtindo Scooter E vamos lá, o assunto de hoje é o seguinte, hoje nós vamos fazer um comentário aqui, deixa eu ir saindo que a gente já conversa Hoje nós vamos fazer um comentário aqui, aliás responder um comentário de um inscrito, o Carlos Eduardo Ele mandou o seguinte texto para a gente, ele disse que estava em dúvida entre comprar uma PCX, uma Volt E aí ele perguntou qual moto elétrica com um pouco mais de potência eu recomendava para ele Então vamos aqui durante o caminho aqui, conversar um pouco sobre esse tipo de escolha Você tem que observar nesse tipo de escolha, beleza pessoal? Vamos falar sobre isso um pouquinho Então é isso aí pessoal, vamos lá, vamos conversar Então assim, eu penso, o que eu tenho para responder aqui para o Carlos Eduardo Eu sei que ia ser uma decisão bem difícil, mas assim, a primeira coisa que eu avaliaria aí no lugar dele Seria realmente o percurso, entendeu? Seria realmente o percurso, né? Por que? Você precisa avaliar aí qual que é o range de quilômetros que você vai andar, né? Se ele vai se enquadrar aí dentro dos 60 km por hora que uma scooter como a Volt, por exemplo, conseguiria fazer Você precisa avaliar, pelo menos eu acho, né? Como proprietário de uma scooter elétrica também, de 1500 watts Eu acho que outra coisa importante de você avaliar É se no seu percurso você tem muitas subidas íngremes, entendeu? Porque eu não cheguei a testar volts, claro, né? Mas tem um vídeo no canal do Rafael Cantarelli que ele mostra isso O desempenho dela em subida Então assim, ela não vai arregar, mas ela vai subir mais lento Ela vai subir mais devagar Então às vezes se no seu percurso você tem uma, duas subidinhas Beleza, você tira isso de letra e tal Agora se você tem muitas subidas no seu percurso Você de repente vai se flagrar Preocupado em embalar um pouco ela sempre antes e tal Você vai ter que desenvolver alguma técnica Porque é pra você não sentir que tá andando tão devagar, entendeu? Então eu acho que isso aí é uma coisa muito importante de você avaliar Por exemplo, uma scooter elétrica como a minha na cidade de Santos Pra quem mora na cidade de Santos, por exemplo É uma cidade onde não tem subida Nossa, cara, pra mim não precisaria de outro veículo É perfeita, econômica Anda bem no plano, desenvolve bem sua velocidade A minha pelo menos só vai um pouco lenta na subida Então assim, se você não tem muitas subidas no seu trajeto Ok, vai ser tranquilo Agora se você tem muitas subidas no seu trajeto pra você fazer O que acontece? Talvez você passe a sentir falta de um pouco mais de velocidade em subida, entendeu? Então eu acho que você deve avaliar bem qual é o range de quilometragem que você anda por dia, certo? E se você tem muitas subidas íngremes Não é subidas íngremes Porque às vezes você tem algumas subidas no seu caminho Vai ser umas subidinhas E aí vai que vai Agora subida muito íngreme não tem jeito Ela vai andar um pouco devagar, entendeu? Exceto se for um veículo Tipo assim, mais forte, né? Exceto se for um veículo mais forte Mas pelo menos ao julgar pela linha e pelo que eu vi da volts Ela não tem jeito Ela vai dar um pouco mais devagar na subida, entendeu? Então esse é o primeiro ponto que você deve avaliar O segundo é Você está fazendo aí comparação, né? De escolha De uma PCX Que é 150 cilindradas, né? E com uma volts Não sei assim afirmar sobre a volts Mas pelo menos a minha elétrica Minha scooter elétrica Que parece ter mais ou menos a mesma potência da volts Elas parecem ser bem equivalentes pra mim em configuração, né? Exceto pela modernidade da volta Mas assim A minha scooter elétrica Eles enquadram ela na categoria de 50 cilindradas Porque não tem uma categoria específica, né? Pra enquadrar a scooter elétrica Então eles enquadram ela como 50 cilindradas Então assim Perceba que você está em dúvida Entre uma moto de 50 cilindradas E uma moto de De 150 cilindradas, né? 150 cilindradas Ela chega a ser Maior que Mais potente, né? Maior na cilindrada que Elite, inclusive, né? Que é S125 Então assim É uma boa diferença Você precisa decidir agora Qual que é o seu mindset aí, entendeu? Se você está querendo pegar estrada Um trecho de estrada Ou andar mais rápido Ah, eu quero sentir um pouco mais de velocidade Aí eu te recomendo Uma PCX mesmo Uma Elite Não sei se você não colocou ela na comparação Mas ela já te proporciona um pouco disso É... O que mais? Porque se você Se a sua intenção Agora se a sua intenção, né? Vamos lá Falando de mindset, né? Que às vezes eu me distraio um pouco, pessoal Não reparem não Estou prestando atenção no treino Isso daqui Então assim Agora se a sua intenção, né? Se o mindset está preparado para o seguinte Não, olha Eu não estou muito preocupado com velocidade Que eu vou andar Não estou muito preocupado com estrada Se eu vou andar na cidade mesmo É... Não tenho pressa para ir Eu estou nessa vibe Nesse conceito de Andar economizando o máximo Utilizando energia elétrica só E... Sem poluir Estou no momento tranquilo E tal Aí sim, entendeu? Você tem que partir para um scooter elétrico desse tipo Com esse tipo de pensamento Quando eu comprei a minha Eu andei nela e falei Olha, para mim é o suficiente Para mim ela me atende Entendeu? Essa velocidade que ela consegue fazer aqui Dá para eu andar na cidade tranquila Eu consigo chegar no meu trabalho Para mim não precisa mais do que isso Então eu acho que eu usei a frase certa aqui agora Se o seu pensamento é Para mim não precisa mais do que isso Aí eu acho que você pode ir de elétrica de boa Discuta elétrica Agora, se você ainda divide o seu pensamento Entre uma elétrica e uma PCX Elas são motos completamente diferentes Então eu te diria Para você avaliar bem Por quê? Porque corre o risco Qual o cuidado que você tem que tomar? Vou resumir aqui agora Qual o cuidado que você tem que tomar? Você tem que tomar o cuidado de E não adquirir uma scooter elétrica E não adquirir uma scooter elétrica Ele não vai ficar Tá vendo? Eu queria estar andando que nem esse cara aí E tal Eu queria estar mais rápido Eu queria estar... É isso que você precisa avaliar E aí o que vai acontecer? Você vai estar insatisfeito Com o seu veículo E não é que o veículo é ruim Você vai estar insatisfeito com ele Porque aí você escolheu o veículo errado Entendeu? O que você precisava era dar uma PCX E você escolheu um elétrico Então assim Eu adquiri elétrica Andei com ela por quatro anos Depois de um tempo Eu comecei realmente a ficar curioso Em como era ter outras scooters Como era poder desenvolver um pouco mais de velocidade Como era fazer o que eu estou fazendo agora Que é pegar um trechinho de rodovia No meu percurso Eu posso fazer ele 100% dentro da cidade Eu não preciso pegar rodovia Mas eu tenho essa opção também Porque a rodovia passa do lado Então tanto posso ir por dentro da cidade Como pela rodovia Então eu comecei a querer testar Como seria ir pela rodovia E eu não podia fazer isso com a scooter elétrica Então foi quando eu decidi Adquirir mais um scooter Essa... A Honda Elite aqui é combustão Às vezes o pessoal pergunta Se ela é elétrica Ela não é elétrica Ela é combustão E com ela eu já consigo pegar rodovia É uma outra experiência completamente diferente Entendeu pessoal? Então assim Não dá pra ficar comparando Então pode ser Que você adquira uma elétrica Depois de um tempo Você fica curioso por andar um pouco mais Pegar uma rodovia Aí agora Eu vou dizer que a elétrica é ruim Que a elétrica não presta Não é nada disso Ela me atendeu muito bem Pra aquele momento Pra aquele mindset que eu tava A partir do momento Que eu quis mudar um pouco o percurso Eu mudei também o veículo Entendeu pessoal? Então assim Essa é a escolha consciente Que você tem que fazer Olha os cutters estão com tudo Olha a moça Não se te conta Se te conta Também é top demais Então é isso Resumindo é isso aí Então assim Antes de dizer Entre o PCX e Volts É você que precisa responder pra gente O Carlos Eduardo Como que tá o seu dia a dia O seu percurso Como que tá o seu mindset aí Você tá afim de velocidade Você tá afim de tranquilidade Chegar com economias Tal É isso aí Vai ter muito morro no seu caminho Muita subida pra pegar Responda essas perguntas aí Pra nós E aí você vai ver Que automaticamente Você já vai chegando na resposta aí De qual modelo que vai te atender De qual modelo que vai servir pra você Beleza? Então é isso aí pessoal Espero ter respondido aí Ter ajudado o nosso amigo Carlos Eduardo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Compartilhe o conteúdo com a galera Deixa o like no vídeo pra gente Se você curtiu de fato Se você quiser participar dos nossos grupos Os links vão estar aqui na descrição do vídeo Um grande abraço pra vocês pessoal Nós vamos nos falando E até a próxima Até o próximo vídeo E até a próxima